Olá, amigos, boa tarde e sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixado Esporte ao vivo para todo o Nitoral Paulista, ao vivo também pela internet, para o Brasil e para o mundo inteiro. Já que falamos em internet, você pode dar o palpite para a Santos Internacional de Porto Alegre através do Facebook do Baixado Esporte TV. Facebook Baixado Esporte TV. Palpite. Santos e Inter de Porto Alegre. Coloque o seu nome, bairro, um telefone para contato e o palpite do jogo. Se você acertar, vai faturar um par de convites para a melhor churrascaria da Baixada, lá no ponto dos motoristas em Praia Grande. Um par de convites, hein? Se houver mais um acertador, faremos um sorteio aqui na segunda-feira. O jogo é no domingo. Bom, dito isso, vamos aos destaques do programa de hoje? Vamos lá. O presidente Pérez vai até a CBF. Qual é o motivo? Ele quer a liberação do Rodrigo. E mais do que a liberação do Rodrigo, ele quer antecipação do jogo Santos e Atlético Mineiro. Agora eu pergunto, tem data? Porque o Atlético joga pela Copa do Brasil e também tem Copa Sul-Americana. Então, não há data disponível. No meio da semana, o Galo estará jogando pela Sul-Americana. Então, qual seria a receita? Adiar tudo para depois da Copa América? Vamos lá. Olha, dia 6, o jogo pode ser dia 4. Meu amigo, Lomba V Inter de Porto Alegre pronto. E quer também fazer de tudo para passar adiante desta Copa do Brasil, jogando adiante do Paysandu. E eu volto a repetir a informação, que o Pérez quer o Santos jogando dia 4, mesmo dia, de Corinthians e Flamengo. Vamos ver se há possibilidade. São 48 horas de um jogo pau. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai analisar. Não sei se o presidente vai ter êxito na sua tentativa. Olha, antes de encarar o Santos, essa é a manchete do Internacional, que tem o Paysandu pela frente, pela Copa do Brasil. E é prioridade lá nos Pampas, hein? Afinal de contas, o prêmio de 60 milhões aguça qualquer time do país. No Corinthians, os jogadores falam em brasileirão mais difícil dos últimos anos. Carilli falou, olha, esse campeonato brasileiro de 2019 é, sem dúvida alguma, o mais difícil dos últimos anos. E olha que ele já foi campeão brasileiro pelo próprio Corinthians. Meus amigos, tá aí os destaques do programa de hoje. Eu pego boa tarde aqui já do nosso companheiro e comentarista Guido Bortolomazi. Tudo bem contigo, Guido? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, amigos do Baixado Esporte. Enquanto o presidente Pérez vai ao Rio de Janeiro tentar antecipar o jogo entre Santos e Atlético Mineiro, 21 conselheiros entraram com o pedido de exclusão do quadro social, expulsão do presidente Pérez, do comando do Santos e também do quadro social. Será que vai acontecer isso? Será que depois das contas deles não serem aprovadas duas vezes no conselho e agora está na comissão de inquérito de sindicância para definir os destinos do presidente Pérez? Será que esse grupo de conselheiros vai ter êxito nessa solicitação? Vamos ver como é que vai ficar, principalmente depois das declarações da filha dele e da esposa dele também. O bicho pegou no conselho e a situação está difícil para o presidente. Você pode fazer a sua pergunta ou dar a sua opinião através do WhatsApp aqui do nosso Baixado Esporte. Mande uma mensagem curta, tá? Seu nome, bairro e tal, e a pergunta ou o comentário, mas tudo curtinho. Não é para ligar, não. É para mandar mensagem pelo WhatsApp do nosso Baixado Esporte. Olha aqui, vai trocar o pneu do seu carro? Está aí o telefone 991-980-320. Esse é o WhatsApp do Baixado Esporte. Troque o pneu do seu carro no blanco. Muita gente fala, Edson, aonde é que eu vou trocar o pneu mais barato? É no blanco pneus. Não tem preço melhor. Falou em pneus, falou blanco pneus. E tem um detalhe, não é só pneus, não. A melhor revisão automotiva do seu carro. O blanco pneus do aro 13, R$ 169. O aro 14, R$ 199. E olha, tem duas lojas ali na Antônio Iberica e em São Vicente. No 551 e no 456. Pneu barato é aqui, blanco pneus. Olha, estamos recebendo aqui com muito carinho também o nosso amigo e também um grande jornalista, o Alex Frutuoso, que vai falar muito sobre o Santos, vamos falar do futebol, fazer uma análise completa desse campeonato brasileiro e outros assuntos importantes. Como, por exemplo, a morte do Nick Lauda, né? Que deixa aí uma lacuna no mundo da velocidade. Alex, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde, Edson. Um abraço a você, um abraço a todos que acompanham aqui o programa. Você citou o Nick Lauda, eu não sou especialista, o especialista vem de quinta-feira no automobilismo, que é o Tony Vasconcelos, mas para quem não entendeu, quem não conhece a história deste grande esportista, assistam o filme Rush, que tem a participação do Nick Lauda e a briga, no bom sentido, com o James Hunt, que é vivido pelo ator que faz o Thor no cinema. É um filme excepcional e mostra como o esporte deve ser. A pitada de rivalidade que havia entre eles e o momento de humanidade, inclusive, do James Hunt, e naquela oportunidade o Emerson Fittipaldi também parando para socorrê-lo, porque o Nick Lauda ficou desta forma, como a gente até revê na foto, por conta de um acidente que ele sobreviveu milagrosamente. Aliás, recebeu esta emoção no hospital. Sim. Todos já diziam que ele ia morrer. Exatamente. 45 dias depois, voltou depois, disputando o título mundial. Então, foi um grande exemplo do esporte. Eu tive a oportunidade, menino, de ver o final da carreira dele, o tricampeonato nos anos 80, né? Mas para quem não conhece, eu recomendo o filme, não é um programa de cinema, né? Mas a gente dá uma dica para quem quiser, é baseado na história real destes dois grandes pilotos. O Nick Lauda, sem dúvida, foi um dos grandes. Muito bem. O Alex Ortoso vai falar muito sobre o Santos Futebol Clube, que que ele pensa no time do Peixe, não só na Copa do Brasil, mas também no Campeonato Brasileiro. Ora, finalzinho de maio, estamos chegando. Daqui a pouco vem junho, dia dos namorados. Aí você fala, pô, vou apresentar um legal para a minha namorada, para a minha noiva, para a minha esposa, não é? Eu vou dar uma dica. Vá até a Cacau Center e prepare uma cesta de produtos deliciosos, né? Para você presentear quem você ama. Lá, Cacau Center, você encontra mais de 40 mil itens. Então, você faz aquela cesta de acordo com o seu orçamento. Quer fazer uma cesta de 200 reais? Faz. É de 50, de 100, de 150. Fica a seu critério. Tá aí, ó. Muitas opções para você presentear quem você ama. A Cacau Center fica ali na Prefeito José Monteiro, 744, pertinho do Carrefour, em São Vicente. Vá até lá e prepare aquele presente com muito amor, com muito carinho, para quem você ama. Dia dos namorados, presentei com produtos da Cacau Center. Prefeito José Monteiro, 744, pertinho do Carrefour, em São Vicente. Olha, hoje também aqui, com muita alegria, estamos recebendo o presidente da Fundação Pro Esporte, Hugo Dupré, que vai fazer um balanço aí, né? Como é que andam as coisas e tal. Dupré, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade. E estamos aqui, né, para falar um pouquinho de esporte da nossa cidade. Ano de Pan-Americano, ano que vem, todo um planejamento, um ano olímpico, né? Então, acho que a gente tem bastante esporte na cidade e no Brasil para acontecer. Vamos ter atletas de Santos na Olimpíada do Japão? Eu não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida. Os últimos órgãos olímpicos tivemos 11 atletas nas Olimpíadas e, se não me engano, 4 medalhas olímpicas. Duas na natação, um do tênis de mesa e o ciclismo. Então, daqui a pouco... Paraolímpico, né? É, o paraolímpico também. Está arrebentando, né, Hugo? Com certeza. Está fazendo bonito. Está fazendo muito bonito. Dupré vai falar, né? Quais são as perspectivas e também o que vai rolar durante a temporada, né, Dupré? Tem muitas atividades também, não tem? Com certeza. Já estamos nos preparando para os Jogos Regionais, que é eliminatório para os Jogos Abertos, né? Regionais vai ser em Osasco, Jogos Abertos será em Marília, um pouquinho longe, mas... E os resultados estão melhorando, né? Acho que, por ser todo esse ciclo olímpico, a gente tem bastante resultados positivos. Um exemplo, a própria equipe de ciclismo do Grupo Memorial, parceria com a Fundação, está lá na Bélgica, né? Na Copa do Mundo, o próprio atleta Solito, com grande já, como o melhor do mundo, já vem se destacando na Copa do Mundo com os resultados expressivos. Esse vai trazer medalha para Santos, não tenho dúvida. Medalha Olímpica. Que beleza, hein? Está aí uma notícia importante dada aí pelo Hugo Dupré e a gente fica muito feliz, né? Porque, afinal de contas, são atletas da nossa cidade e da nossa região. Olha, uma pausa, voltamos já já com o Dupré, com o Alex Frutuoso, com o Guido Bortolomaze, falando do Santos Último Clube e muito mais a respeito de Copa do Brasil e o Brasileirão. E agora, um recado para você que quer requinte, preço e qualidade. Quer fazer um armário embutido, quer fazer um quarto planejado, uma cozinha planejada? Casa Brasileira. Se você não conhece, dá uma olhadinha. Olha, estou tendo prazer em apresentar para vocês a Casa Brasileira Móveis Planejados do Grupo Unicasa. Fica bem aqui na esquina. Senador Feijó, com a Cunha Moreira, Senador Feijó 766. A loja está incrível. Aqui tem estacionamento à porta para a sua comodidade. Vou mostrar aqui a lateral da loja. Como eu falei, Casa Brasileira tem móveis de altíssima qualidade. Tem o que você procura para realizar o seu sonho. Quero apresentar para você esse showroom incrível. Entrar aqui na loja. Inclusive, o showroom está maravilhoso. Você vai ter à disposição aqui cozinhas belíssimas, para que você tenha uma ideia de como você pode planejar a sua casa inteira. Não só cozinhas, a sala de vídeo, TV home, aquele home theater bacana. Você vai encontrar aqui, olha, closets belíssimos, armários maravilhosos. Olha lá o piso superior. E é claro que em um outro filme eu vou mostrar para você a parte superior da loja, onde tem muito mais móveis planejados à sua disposição. Olha que belíssimo acabamento dessa escada aqui. Lindo, né? Deixa eu mostrar desse outro lado aqui, para que vocês tenham uma ideia, a variedade de opções que vocês encontram em móveis, né? Ou seja, para o quarto do casal, para o quarto do solteiro, ou seja, para a rapaziada da TIM. Tem closets belíssimos. Ou seja, na Casa Brasileira você encontra o que você procura, com qualidade, bom gosto. E muitas opções, são dezenas de opções em acabamentos e cores. Bom, de volta aqui para mais um bloco do Baixado Esporte. Bom, o Campeonato Brasileiro está aí e dizem que o Santos, apesar dessa agulhada contra o Palmeiras, faz uma das melhores campanhas dos últimos anos. A gente vai colocar na tela, para o telespectador ter uma ideia, com a análise do Alex Frutuoso, do Guido e também do Guido Prê, a respeito dessas pontuações aí de 2011 para cá. São cinco rodadas. É, sem dúvida, a melhor campanha dos últimos anos? Vamos lá. Agora, cinco rodadas em 2011, o Santos tinha feito seis pontos apenas em quinze disputados, chegava em décimo terceiro lugar em 2011 na quinta rodada. No ano seguinte, pior ainda a campanha, cinco jogos, apenas três pontos. Ficava em décimo sétimo lugar naquela ocasião na tabela. No ano de 2013, em quinze disputados, ganhou só cinco. Era décima quarta colocação que o Santos ocupava naquela ocasião. No ano de 2014, seis pontos em quinze. Ficou em décimo terceiro lugar. Em 2015, cinco pontos em quinze disputados. Décimo quarto lugar na pontuação. Em 2016, em quinze disputados, ganhou só quatro. Décimo quinto colocado. Em 2017, há dois anos atrás, apenas seis pontos em quinze disputados. Ficava em décimo segundo lugar naquela ocasião. O ano passado, em quinze ganhou metade. Sete, pouco menos. Ficou em décimo primeiro lugar na quinta colocação. Ou seja, em cinco jogos em quinze disputados, era a décima primeira colocação que ele ocupava. E esse ano, em quinze, ganhou dez. Agora, ocupa a quarta colocação. Melhor campanha realmente, meu amigo Guido. Os números, não tenho que desmentir. É, a gente até falava que o Santos sempre começava mal o Campeonato Brasileiro. Era uma situação que a gente não entendia. O motivo pelo qual a equipe não deslanchava no início. O problema de Campeonato Paulista intercalando. Ou os problemas de jogadores. Os jogadores que, naquela oportunidade, já estavam pensando em sair. Enfim, o Santos não conseguia fazer uma boa campanha no início do Brasileirão. Eu também analiso os clubes que o Santos pegava naquela época também, né? A tabela, às vezes, dificulta a classificação no início da temporada. Esse ano aqui, a gente pode até dizer que é uma surpresa boa o que vem acontecendo com o Santos. Até porque o Santos saiu do Campeonato Paulista embalado. Começou um Campeonato Brasileiro empolgado, né? Com as mudanças que o São Paulo acabou fazendo na equipe. E conseguiu resultados importantes. Um deles foi a vitória contra o Grêmio fora de casa. Que eu acho que foi a maior vitória, a mais expressiva vitória, nesse início de competição. O Santos venceu o Grêmio jogando fora de casa. Então, vamos ver a sequência do campeonato, como é que a equipe vai se comportar daqui pra frente. Depois da derrota de sábado. Aí começam as pedreiras, tem o Inter domingo. É um time que vem muito forte na competição esse ano. Então, vamos ver como é que o Santos começa a se comportar daqui pra frente. Pra você, Alex Frutuoso, a melhor campanha de 2011 pra cá, nas mãos aí do São Paulo. O Guido tem razão quando ele lembra o fato de que houve, nesse período especialmente em que o Santos tinha o Neymar. E o Santos tá passando por isso, de novo, com essa história das convocações dos estrangeiros e do Rodrigo pra essa seleção olímpica. Que, ao meu ver, vai do nada a lugar nenhum. Aquela situação de você perder o Neymar sempre. Teve um ano desse, acho que foi 2012, que o Neymar não jogou um turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Isso faz diferença quando você depende exclusivamente, ou principalmente, de um jogador. Esse time é mais coletivo, né? Ele não tem um destaque individual, não tem um jogador no Santos que você falha hoje. Depois, o cara aqui merece ir pra seleção brasileira. Hoje, o Rodrigo é das seleções de base, não é ainda um jogador pronto pra seleção principal. Tem os estrangeiros nas suas seleções, mas eu digo em relação à seleção brasileira. Essa questão dos adversários também, a gente tava comentando, né? O técnico do Corinthians falou que, talvez seja, pela primeira impressão, pela primeira sensação que ele tem, talvez o Campeonato Brasileiro mais equilibrado dos últimos anos. Apesar do Palmeiras ter um elenco mais forte, em linhas gerais, o Flamengo ter nomes. Não sei se o elenco tá dando liga ainda, mas os nomes do Flamengo, em comparação com os outros, são nomes mais de peso. Mas o Santos tá tentando, de forma coletiva, se sobressair. Se você pegar aqui, tropeçou lá contra o CSA, que foi mal, o Santos foi mal, como o Palmeiras também foi mal lá. Em outras circunstâncias, poderia ter vencido. E esse jogo contra o Palmeiras foi um ponto fora da curva, né? Dá pra gente continuar analisando o que é uma boa campanha, sem dúvida. Porque poderia ter perdido de menos. A gente tem que lembrar que o saldo de gol é muito importante. Nunca no futebol brasileiro teve um campeonato decidido em saldo de gol, mas tem classificação pra Copa Libertadores, por exemplo, que pode acontecer. O Santos não pode ficar tomando tanto gol assim como tomou contra o Palmeiras. Mas eu acho que é uma prova de que o trabalho é bem feito. Você pode até discordar, eventualmente, de uma escalação do Sampaoli, da forma como o time se comporta, eventualmente. Mas eu acho que perto da expectativa que a gente tinha no ano passado, com este material humano que o Santos tem, a gente vai falar também dos outros times. Teve time aí que ficou em situação pior, que tinha Ricardo Oliveira, Gabigol, Lucas Lima, Geovânio, né? O time que o Dorival tinha na mão, a linha de frente era muito melhor do que essa, né? E o resultado foi pior. Enfim, eu quero esperar a janela, viu, Edson? Vamos ver como é que fica a janela. Se vai vir alguém, se alguém mais vai sair. Porque eu não duvido de nada que se vier alguém com uma proposta pro Pituco, o Santos vai vender. Porque o próprio presidente já disse, precisa vender alguém pra fazer dinheiro. Não duvido nada que esse tipo de coisa aconteça. E aí o técnico tem que reconstruir o time, aquela história de trocar o pneu com o carro andando. Agora, o Pérez tá indo pro Rio de Janeiro, porque no jogo contra o Atlético Mineiro, ele pode perder não só o Rodrigo. Ele pode perder o Soteldo, ele pode perder o Dérrez Gonzalez, ele pode perder o Sanches. São jogadores pré-convocados, né? O Cueva, que não faz falta nenhuma, mas também tá na pré-convocação. O Aguilar. O Aguilar, zagueiro colombiano. Enfim, são várias baixas. Tem que considerar que realmente seria uma ausência muito sentida para o São Paulo e montar a equipe que joga com o Atlético aqui. Quais são as possibilidades remotas ou viáveis do Pérez atingir o objetivo dele? De falar pra CBF, olha, não convoque o Rodrigo, me libere o cara que eu preciso ganhar do Atlético Mineiro a vaga da Copa do Brasil, que vale 4 milhões de reais. Você acha que ele vai obter êxito nessa tentativa? Porque se ele conseguir, é uma brecha pro Corinthians. Fala, pô, pô, então tem o Pedrinho, eu tenho o Matheus Vittal, eu tenho o Flamengo, eu também quero esses jogadores. Não, eu acho que, no caso do Rodrigo, todos os jogadores que foram convocados pra seleção olímpica e que estão em disputa importante agora, vão ser liberados. Porque não é data FIFA. Um aspecto importante. O Santos não é obrigado a liberar os jogadores. Se fosse data FIFA, é uma obrigação. Agora, não é data FIFA, e aí os jogadores podem ser liberados, o que vai acontecer com o Corinthians também. Vão liberar os jogadores que foram convocados, Pedrinho, Matheus Vittal. É o Antony do São Paulo também. O Antony também. Então, os jogadores que foram convocados pra seleção olímpica, nessa data, vão ser todos liberados. O que será um grande reforço se o São Paulo utilizar o Rodrigo, né? Aí fica a pergunta que não quer calar. Não adianta certeza. Se os outros forem embora, não tem jeito. Aí tem que colocar no ataque. Aliás, uma pergunta que cabe aqui. A gente não vive o dia a dia lá dentro. E como falava o Muricy Ramalho, vocês podem estar aqui, mas vocês não sabem 10% do que acontece aqui. O Rodrigo não foi aproveitado porque está com algum problema físico, teve alguma pancada, alguma dor, problema clínico, falou, ah, vou segurar o rapaz, tal. Saiu alguma notícia nesse sentido? Eu ouvi, eu ouvi alguns companheiros, colegas de imprensa, falando que ele tomou um pisão no jogo do Vasco, no tornozelo, e não estava 100%. Mas estava no banco, 90%, 80%, enfim. 80% do Rodrigo hoje, no momento, é melhor que o 100% do Derlis, ou do Derlis, até hoje não sei como é que fala o nome desse rapaz, mas, enfim, não tem... O Paraguai começou bem a temporada, depois caiu. Ele era um dos goleadores do time, ele não faz mais gol. Então, quando o Sampaoli admitiu que ele errou na montagem do time, imagino que nesse pacote ele tenha considerado o fato de, mesmo com o Rodrigo a 70%, 80%, porque senão não deixava nem no banco. Ele não tem encabimento. Se está no banco, tem que ter a condição de jogar 15, 20 minutos, enfim. A não ser que quando ele tenha percebido que a vaca já tinha deitado mesmo, 3, 4, a 0, ele fala, não vou botar porque ainda corro o risco de perder o moleque mais para frente. Só se foi isso que ele argumentou, se ele pensou. Mas, enfim, em sã consciência... Eu até estava fazendo esse exercício de escalar um Santos sem os gringos. Dá para fazer um time só com os brasileiros, mas sem o Rodrigo não dá. Porque vai jogar no ataque o Sacha e o Caio Jorge. Perdão, o Caio Jorge. Não dá, isso não tem ninguém no banco. Não tem ninguém para pôr no banco de reserva. Então ele tem que jogar de qualquer jeito. Os outros podem até liberar. Mas se o Rodrigo não jogar, não tem ataque. Você vê que o Alex falou um negócio? Que eu venho analisando, não sei o que está acontecendo. Mas quando o Derlis foi contratado, ele começou a jogar como titular, ele vinha numa sequência fantástica. Ele era um ponta rápido, um jogador agudo, que empolgava. Quando o Sampaoli assumiu o Santos e as mudanças que o Sampaoli acabou fazendo, dois jogadores caíram vertigilosamente de produção. Carlos Sanches e Derlis Gonzalez. Eu não sei o que está acontecendo com esses dois. Não sei se ficaram insatisfeitos de ter ficado no banco. Mas o Derlis está vindo embora, né? Não, mas... O Sampaoli convenceu a ficar. E aí depois utilizou ele pouco. Tanto é que ele está ficando no banco em algumas partidas e já ficou chateado. Teve um jogo que ele saiu reclamando, até com o próprio auxiliar técnico do Sampaoli, gesticulando. E o Carlos Sanches foi para o mesmo caminho. Será que eles estão insatisfeitos com isso? De ficarem no banco? E aí, principalmente agora, que é época de convocação de seleção, e o cara fala, pô, amigo, eu estou aí prestes a ser convocado pela minha seleção e eu não estou jogando no time? Eu sou banco? O que o treinador do outro lado vai pensar? Pô, não convoca ele, é banco. É banco no Santos. Então eu não vou convocar. E eu acho que essa situação ficou meio mal explicada aí. E até essa situação dos dois. Pô, o Carlos Sanches contra o Palmeiras sumiu, cara. Sumiu, desapareceu do time. Ora, daqui a pouquinho eu queria a opinião de vocês a respeito do jogo já contra o Inter e Porto Alegre e reforços, né? Alguns nomes estão pintando aí como Marinho do Grêmio, está ganhando corpo. Eu queria saber a opinião dos nossos comentaristas a respeito desses eventuais e possíveis reforços durante a temporada. Olha, você quer ganhar um par de convites para saborear o melhor rodízio da Baixada? É lá na Churrascaria Ponto dos Motoristas. Você não conhece ainda? Eu vou mostrar para você, colocar na tela. É uma casa que tem 50 anos de tradição. Não são 50 dias, não. São 50 anos. A Churrascaria Ponto dos Motoristas oferece para você um sistema de rodízio com mais de 20 tipos de carnes, um magnífico buffet com pratos especiais e uma grande variedade de saladas. Tem tudo a ver, né? Uma saladinha gostosa, com aquela carne deliciosa. E nesse horário, a covardia, a gente está mostrando essas imagens do programa. Ainda bem que é almoceante. É, lembrando que a Churrascaria Ponto dos Motoristas tem um salão climatizado, capacidade para 220 pessoas. Você pode até comemorar o seu aniversário lá. Tem música ao vivo, toda sexta, sábado, domingo e feriado. Aberto de segunda a sexta-feira, das 11h da manhã às 11h da noite. Aos sábados, das 11h da manhã até meia-noite. E domingo, das 11h da manhã até as 6h da tarde. E tem delivery todo dia, das 11h da manhã até as 4h da tarde. Está aí, ó. Churrascaria Ponto dos Motoristas, lá na Praia Grande. O melhor rodízio da Baixada. Entre na página do Baixada Esporte TV, palpite Santos Internacional e concorra a um par de convites. O Inter de Porto Alegre joga com o Pai Sandu de olho no Santos no final de semana. E quem fala sobre isso é o goleirão Marcelo Lombar. Vamos ouvir. Eu até li a entrevista do Odaí há um tempo atrás e a gente tem conversado sobre isso. Ele tem colocado isso a... Aliás, desde o ano passado ele tem conversado sobre isso, porque em um determinado momento ele colocou que as histórias fora de casa poderiam trazer o título, ou então pelo menos uma porcentagem maior de pontos, que seria aquele algo a mais, extra, que daria o título. E ano passado a gente fez uma excepcional campanha dentro de casa e fora de casa a gente foi regular, sabe? A gente foi na média e acabou... Faltou um sprint ali, talvez, para ser campeão. E a gente está conversando. Eu acho que a filosofia de jogo não muda. É uma estratégia que a gente tem já bem definida. mas ter atenção a todos os detalhes, bola parada, enfim... É uma coisa que a gente está conversando aqui internamente para realmente a gente poder estar 100% no campeonato. Mas a gente está confortável. Só que sempre que pode melhorar, a gente vai estar conversando e buscando evolução. Sim, o Moleto vem em uma sequência grande. Ano passado também já foi destaque, esse ano é destaque. Méritos dele, que trabalha forte, e méritos do grupo, que sempre, coletivamente, todo mundo com um esforço grande para que a equipe vença, acaba sempre sobressaindo as individualidades. A gente fica chateado porque ele está fora, porque é um amigo e é um grande jogador, mas a gente fica absolutamente tranquilo porque o Emerson entra muito bem, é um menino que tem um talento indiscutível. Tem o Roberto, tem o Klaus, então a gente fica tranquilo. O Paysandu é um time que tem uma torcida forte lá em Belém. Eu já joguei lá algumas vezes. Então a gente vai valorizar muito esse primeiro confronto. Sabe que um resultado aqui vai nos dar a possibilidade de decidir com mais tranquilidade lá. Então, foco total nesse jogo de quinta-feira, recuperar quem, quem, o pessoal que jogou ontem, contar com o apoio de alguns que vão ter que entrar, e o Daí vai escalar com certeza o melhor time para a gente poder vencer quinta-feira com humildade, perna no chão, respeitando a equipe do Paysandu, mas o Inter vai ter que correr atrás do resultado aqui em casa. Paulo, estou com a manhã com o Paysandu, mas já de olho também no Santos, que é na Vila Belmiro. Olha, informações de reforços. David Braz acertou com o Grêmio e avança a negociação com o Marinho do Grêmio para cá. Sucintamente. É um bom reforço, Alex? Se for o Marinho do Vitória, é. Se for esse do Grêmio, jogou no Cruzeiro também, né? É. Ele precisa voltar a ser o jogador promissor que foi. Hoje em dia, o Marinho é mais conhecido por ter virado um meme, por causa daqueles palavrões que ele falou numa entrevista, do que outra coisa. Ele precisa jogar bola, esse rapaz. Ele tem potencial, tem condição. Se o São Paulo aprovou, a diretoria também, é porque talvez enxerguem nele, também em relação ao custo-benefício que o mercado oferece, uma boa possibilidade. Um cara faz um gol desse aí e sabe jogar, né? Enfim, acho que é uma boa aposta. E vamos ver se aqui no Santos, com uma condição diferente, ele pode se conscientizar e jogar bem. Eu acho que vale a tentativa. Não é o jogador dos meus sonhos, mas, enfim, diante da falta de opções, eu acho que vale a tentativa. Seria um substituto do Rodrigo, né, Guido? É, porque o Rodrigo vai embora no mês de junho, né? Agora, tem uma coisa interessante, eu também faria essa troca, em virtude do que está acontecendo na troca, né? Você está dando o David Braz, você não vai querer o David Braz de volta, né? E já é veterano também, né? Então, para quê? Se tem aí os zagueiros que o Santos tem hoje, seria uma situação meio complicada o David Braz voltar, e ele mesmo ia ficar numa situação meio incômoda, porque ele já saiu daqui porque não queria ficar no banco, então imagine agora com o São Paulo e como é que seria a situação dele. E o Marinho, o Marinho, eu acho que ele está passando por alguns problemas lá no Grêmio, eu acho que o Renato Gaúcho está pegando muito no pé dele, porque ele é um baita jogador, né? Quando ele jogava no Vitória, depois foi para fora também. É o estilo que o Santos gosta, é o estilo que o São Paulo gosta, o jogador que atua com a perna esquerda, por um setor de velocidade, que é ali pelo lado, pelos cantos do campo, e o São Paulo, com a chegada do Marinho, se concretizar a negociação, vai receber um grande reforço. Bom, vocês acreditam então na possibilidade de antecipação do jogo com o Atlético Mineiro, para a gente fechar esse bloco aqui, ou Alex? É dia 6 de junho, né? É dia 6 está marcado. É uma quinta-feira? É. Eu acho que é uma quinta-feira. Eu acho que não haveria problema, a não ser que tenha problema de grade de televisão, contrato para você ser obrigado a cumprir. Poderia ser um dia antes. Depende da tabela do Atlético Mineiro, né? Mas o Atlético não joga nessa semana pela Copa Sul-Americana, joga uma semana antes, eu acho. Enfim, eu acho que o problema talvez seja realmente grade de televisão, para ter um jogo na quinta. Mas aí os caras têm que se apresentar um dia antes, enfim. Por isso, tanto é que querem para o dia 4, né? Eu acho que o Edson Guido, o Hugo, é o seguinte, a CBF, ela dá um tiro no pé cada vez que ela promove essas convocações e ela prejudica o produto dela. A Copa do Brasil é um produto dela, que paga o maior prêmio do futebol brasileiro. Aí você pega lá um clube que é seu filiado, para participar de um evento que é vendido pela televisão e que tem patrocinadores, e você desfalca os times. Você desfalca o Santos, desfalca o Flamengo, desfalca o Corinthians, o São Paulo. Sabe, não tem o menor cabimento isso. Quer dizer, você promove um evento e cria um torneio de uma seleção, o Hugo estava falando de Olimpíada, a seleção brasileira olímpica do ano que vem vai ser formada três meses antes. O Rodrigo hoje, ele não precisa ser observado pelo técnico Jardini, que era do São Paulo. Ele, quando chegar lá na Olimpíada no Japão, depois de ter passado uma temporada inteira no Real Madrid, vai ser um jogador completamente diferente, é um despropósito isso. Uma convocação de seleção brasileira, para um torneio, repito, que vai do nada a lugar nenhum esse torneio de Toulon, para avacalhar com a vida dos clubes. Não é só o Santos, não. Acho que todo mundo tem direito de reclamar. Concordo com você. Meus amigos, daqui a pouco voltamos. Vamos bater um papo aqui com o Hugo Dupré, o presidente da Fundação Pró Esporte de Santos. Você está com o celular. Hoje não é uma ferramenta que você fala, você é produto de segunda necessidade. Não, não. A vida das pessoas, às vezes, está no celular. O cara precisa contactar os clientes, a família, enfim. Se o cara tem um pane no celular dele, ele fala, olha, e agora, né? Dê um probleminha no seu celular, não fique preocupado. Traga aqui na Top Center. Esse pessoal da Top Center tem certificado de tudo que você imagina. Eles arrumam qualquer tipo de celular, iPhone, iPad, detalhe, hein? Na hora e na frente do cliente. Tem todo tipo de acessório que você precisar. E você pode pagar com cartão de crédito. E um detalhe importante é o horário de funcionamento. Você fala assim, ah, quebrou meu celular, mas eu trabalho. Como é que eu vou fazer para levar? Olha, o horário deles em funcionamento é de segunda a sexta-feira, das dez e meia da manhã até quinze para as onze da noite. E o local que eles estão há quase dez anos. Olha aí, ó. Aqui na Rosal do Cruz. Está vendo a sua direita? A entrada principal da Unisanta. À esquerda, a loja Top Center. Não tem o que errar. Quebrou o celular? Traga que eles vão arrumar. Bom, pessoal, elas estavam comentando a respeito da antecipação do jogo. Tem um problema jurídico aí, né? Tem um problema jurídico. Porque o Santos joga contra o Ceará e o Atlético Mineiro joga com o CSA. No domingo. Para antecipar para terça-feira, que não daria sessenta e seis horas, que é o prazo que os jogadores terão que ter para fazer uma segunda partida, o jogo, esses dois jogos teriam que ser antecipados para sábado. Então, de domingo, passaria para sábado. Para que tivesse condições das partidas serem realizadas na terça-feira. É esse mecanismo aí que a CBF está tentando encontrar. Porque o Atlético parece que joga um dia antes, na quinta-feira. Quer dizer, está tendo um embrólio aí com relação ao Campeonato Brasileiro e antecipação de partidas. É por isso que até agora não está acontecendo isso. Uma pausa, daqui a pouquinho voltamos. Segura aí, é rapidinho. Olha aqui, um dos assuntos mais importantes da atualidade, Hugo Dupré e amigos do Baixado Esporte, é energia solar. Hoje, cada vez mais a necessidade de se colocar energia limpa. E você que está em casa, se você é síndico, pense bem. Dá para colocar energia solar no seu condomínio? Você é empresário e construtor. Dá para colocar no seu empreendimento? Você é um empresário e fala, puxa, eu tenho um estabelecimento comercial, uma padaria, um mini mercado, eu gasto muita energia. Dá para colocar energia solar? Faça um orçamento sem compromisso. A Mova Solar é uma empresa de santos há 10 anos no mercado, fazendo projetos de altíssima qualidade. Ó, é só pegar o telefone e ir lá tomar um café, 322-14496. Fala, olha, queria fazer um projetinho aqui para o meu condomínio. Será que dá para me colocar energia solar? Estou construindo umas casas no litoral norte, queria colocar energia solar. Como é que eu faço? Faz um orçamento lá na Mova Solar. Energia solar é economia na conta de luz. Tá bom? Hugo Dupré, presidente da Fundação Pró Esporte. Estamos aí às vésperas de Jogos Regionais, Jogos Abertos. Ano que vem tem Olimpíada e está fervilhando, né? Eu imagino como é que esses atletas devem estar, neste momento, já se preparando para essa temporada e vislumbrando uma Olimpíada o ano que vem. Você, como foi um atleta de ponta, deve sentir um pouco que é esse peso, né, Hugo Dupré? Ah, sem dúvida. Esse ano ainda temos o Panamericano em Lima, né? Acho que a própria Universidade aqui em Santa Círia está encaminhando vários nadadores para a seleção brasileira de natação, com possibilidade de, acho que, o Brasil bater recorde e a cidade também em questão de medalhas, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Porque o trabalho, todo o planejamento iniciado desde 2017 acaba o ciclo olímpico em 2020. Então, esse ano temos Jogos Abertos, temos Jogos Jornais, temos Panamericano e toda uma programação, porque esse ano é o ano mais importante, né? Que é o ano que as modalidades esportivas têm as suas seletivas nacionais, né? Toda uma pontuação, né, de questões de currículo de competições internacionais. Hoje mesmo, o próprio ciclismo, nossa equipe do Memorial, está lá na Bélgica, na Copa do Mundo, representando o Brasil e a cidade. Dupré, vamos atualizar o calendário. O que nós temos ainda nesse primeiro semestre e o que vai acontecer no segundo? Na verdade, nesse momento, está acontecendo no mundo inteiro e nossos atletas têm ido para competições internacionais. Um exemplo, o próprio Taekwondo, tem menino em várias partes do mundo competindo, porque as pontuações valem como pontuação para se classificar para os Jogos Olímpicos. Então, esse ano é um ano muito positivo para o resultado do próximo ano, né? Que é o ciclo que se acaba em 2020 na Coreia, né? Então, eu não tenho dúvida que, principalmente, os dois principais eventos, né? Principalmente da Fundação Prosport, que é o Jogos Regionais, que é classificatório para os Jogos Abertos. Quando começa? O Jogos Jornais começa no meio de julho. 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 Os Jogos Abertos é mais para o outubro, novembro, para o final do ano. Sul-americano? Sul-americano. Então, nós temos, está acontecendo nesse momento alguns campeonatos sul-americanos, natação, campeonato mundial escolar, enfim, né? A gente tem uma participação bastante maciça nesses campeonatos, né? No mundo inteiro, em várias modalidades esportivas. O próprio Karatê, as meninas aí se classificando, com resultados positivos. O próprio Taekwondo, o próprio atletismo. A gente está com uma equipe de ponta esse ano, que foram contratados para representar a cidade. Alguns atletas, sim, vieram para somar a nossa equipe. São atletas de fora, mas que serão espelhos para aquela geração que está para vir aqui na cidade, junto com o Cosme, o professor Rogério, que está fazendo um excelente trabalho, representando a gremiação memorial, da parceria memorial FUPES, enfim, eu não tenho dúvida que a gente, esse ano, seremos, ano passado fomos terceiro lugar dos Jogos Abertos, foi um dos melhores resultados dos últimos anos. Com a base da casa, né? Com a base da casa. A maioria, tudo até, está daqui mesmo. Tudo da casa. E, esse ano, a gente deve brigar aí pelo primeiro lugar. Se não brigar pelo primeiro lugar, seremos o segundo colocado. Onde vai ser o Jogos Abertos? Será em Marília, né? Será em Marília, esse ano, e há uma possibilidade muito grande do ano que vem, os Jogos Abertos, e aqui na nossa região. Opa! Nossa região. Na Praia Grande. Seria aquele projeto que você falou? Podemos fazer que nem a Olimpíada? Uma parte fica lá, uma parte aqui e tal? Eu acho que a Baixada Santista... Quando o Praia Grande foi sede dos Jogos Abertos a primeira vez, a natação foi aqui, inclusive. Não foi aqui, no Santa Cecília, porque não tinha piscina olímpica em Praia Grande. Então... Já houve uma experiência do Jânio. Se Copa do Mundo foi feito assim, Alex, por que não pode fazer também os Jogos Abertos? É um evento metropolitano, não. Com certeza. Acho que a Baixada tem hoje condições de abrigar esse campeonato, porque é um dos maiores campeonatos do mundo, valendo lembrar. É quase... Uma mini Olimpíada, né? É uma mini Olimpíada, porque são 15 mil atletas do estádio de São Paulo, fora a capital. Então, é bastante gente, 15 mil atletas, as delegações esportivas. Você é obrigado a comunicar todos na cidade-sede? Por exemplo, Praia Grande vai ceder aos Jogos, mas em parceria com outras cidades da região, no Santos e tal. De repente, algumas delegações podem ficar hospedadas em Santos, embora os Jogos sejam em Praia Grande. Pode fazer isso? Sem dúvida. Geralmente, a gente fica nas escolas estaduais, no período de férias. Que essa é uma das grandes dificuldades, né? De toda a cidade. E a Praia Grande tem um texto interessante, que são as colônias de férias. Já teve Jogos do Idoso lá, tive a oportunidade de participar. E é interessante. Acho que a Baixada faria bonito. Eu não tenho dúvida disso. Mesmo porque os equipamentos, por exemplo, natação, o pessoal da natação ficaria em Santos. Natação, atletismo, as quadras muito bem instaladas. Nem tanto porque tem a pista de atletismo de Praia Grande, que só tem lá em Cubatão, No caso oficial de Praia Grande, a pista. É, a pista é muito boa de Praia Grande, é oficial. Porque aqui é o sonho de se fazer uma aqui em Santos, que até agora se conseguiu, né? É um sonho, né? O grande problema de Santos é arrumar o local para se desenvolver essa pista de atletismo. Porque hoje uma pista de atletismo não tem um custo como tínhamos há 10 anos. Hoje uma pista oficial, sem ser uma pista, tem um nome, não é de carvão, né? É uma pista emborrachada, de pneu reciclável, custa em volta de 800 mil reais. Um projeto de atendimento de centenas e centenas de crianças para se desenvolver, é o esporte menos inclusivo, né? Porque só precisa de um tênis para sair correndo. É verdade, é verdade. Olha, nós temos imagens aqui de um atleta muito importante, que passa a treinar com a seleção brasileira. Trata-se do Marcos Oliveira, que é atleta de Santos, e vai treinar com a seleção de ginástica artística. Põe na tela, por favor. Um atleta de ponta esse aí também, né, Dupré? Marcos Oliveira, ginástica artística. Tomara que tenha futuro também, porque a gente fica feliz quando surgem atletas, né, Alex, da região e começam a se despontar a nível nacional, né? É, modalidade, por exemplo, a ginástica que nós já tivemos em Olimpíadas recentes, muitas medalhas, né? Coisa que a gente imaginava 20, 30 anos atrás, que não haveria. O Brasil acabou de ganhar revezamento 4% no Mundial de Atletismo também, não foi, Hugo? Sem dúvida, sem dúvida, um resultado positivo. Algumas modalidades que o público talvez não acompanhe tão de perto e que estão produzindo campeões. Você tem uma estrutura que tem que ser própria para que esses... A gente está vendo aí, inclusive, a estrutura nas imagens, né? Você tem que oferecer nessa estrutura o talento brasileiro tem, precisa ter o apoio sempre, né? Essa arena aí foi fantástica. A arena é lá na zona noroeste, né? Arena Marcos de Rosa, né? Isso. Tive a oportunidade de trabalhar 8 anos da minha vida aí no M Nascimento. Esse é um ginásio de primeiro mundo. Tivemos grandes atletas da seleção brasileira que tiveram um período aqui treinando aqui nesse ginásio. E eu não tenho dúvida aí, a geração já está sendo formada. Temos aí dois anos de trabalho, os professores trabalhando, a criançada fazendo as atividades. E dentro de um projeto a longo prazo, teremos aí resultados expressivos. Natação. Bom, daqui a pouco. Natação. Depois nós vamos falar sobre o Rebouças, a nova piscina, como é que está a parceria lá, o que foi feito, como é que está se usando a piscina? A piscina é a piscina olímpica. Teremos aí no final do mês já um campeonato paulista de natação. O presidente da filiação teve aí essa semana junto ao secretário Gelásio, secretário de esporte, que vem, por sinal, fazendo um grande trabalho. Parabéns, Vídeo Gelásio. Sucesso para você. Estamos juntos nessa briga para o Esporte Santista. Mas a piscina é maravilhosa. É a primeira piscina coberta olímpica, né? É uma piscina oficial, com dez raias, com medições internacionais. Valendo lembrar também que ela tem a possibilidade de uso do próprio polo aquático. Então, teremos aí no final do mês já um campeonato oficial aqui do Estádio de São Paulo. E será a primeira oportunidade aí de uma grande competição, que virão mais pela frente. Muito bem. Já já voltamos aqui com o Hugo Dupré. Deixa eu dar um grande abraço aqui para a equipe da ginástica rítmica Santista, que ficaram em terceiro lugar na Copa São Paulo. É o primeiro desafio da temporada. E essa equipe de ginástica rítmica do Brasil, Futebol Clube, SEMES, FUPES, garantiu o terceiro lugar no torneio que foi organizado pela Federação Paulista de Ginástica, lá em Pindamonhangaba. O conjunto foi composto por Ariane Edviges, Cecília Sá, Giovana Ribeiro, Heloísa Escolástico, Laís Silva e a Luísa Garcia. Além da Maria Requião e a Tiffany Cardoso. A técnica é a Beatriz Munhoz. Parabéns para as meninas pela brilhante participação, né? Nesse que foi o primeiro grande evento da temporada 2019. Uma pausa, voltamos daqui a pouquinho com o Alex Frutuoso, com o Hugo Dupre e com o Guido Bortolomazes. Segura aí, rapidinho. Bom, de volta aqui para Blanco Peneus. E como fala o Hugo Dupre, né? A gente precisa ser precavido na vida. Você tem um carro e fala, vou passear com a família. Dá uma olhadinha no pneu. Está na hora de trocar. Então não pense duas vezes, hein? Apo Blanco. Não tem preço melhor em pneus abaixada. O aro 15, R$ 229. O aro 16, R$ 249. E não é só pneus, hein? A melhor revisão automotiva está no Blanco, que tem duas lojas da Antônio Merica e São Vicente. Uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Peneus. Guido Bortolomazes, a sua pergunta final para o Dupre e depois os destaques finais. É, mas antes da pergunta, só porque alguns telespectadores querem saber, o horário do jogo, domingo, está confirmado, Vila Belmiro, domingo, 16 horas, Santos e Internacional. O que eu queria saber do Dupre é com relação a hoje o potencial da FUPES com relação aos atletas que fazem parte. Hoje, essas equipes todas, você entende que daqui, nesse ano que vão trazer muitas medalhas em todas as competições, regional e o próprio aberto? Certamente. São as duas principais competições que são organizadas pelo Estado de São Paulo, o calendário do Estado de São Paulo. Como eu falei, esse ano teremos recordes de resultados positivos. Em todas as modalidades, a gente, esse ano, teve a oportunidade de atender todas as modalidades esportivas que estão dentro do calendário esportivo do Estado de São Paulo. aquelas modalidades que representam a nossa cidade e desde, só para lembrar, nós temos, vai, um exemplo, nos Jogos Abertos, a gente tem o próprio xadrez, a própria dama, tem algumas modalidades que são, que estão atreladas a outras competições, a própria competição, né, mas temos aquelas modalidades oficiais, né, que é o próprio atletismo, natação, ciclismo, ginástica e esse ano a gente vai com a maior delegação dos últimos dez anos, eu não tenho dúvida. E os resultados virão. Então, eu voltarei aqui nos próximos meses, né, com campeão dos Jogos Abertos, dos Jogos Regionais, né, e com o resultado dos Jogos Abertos, brigando entre o primeiro e a segunda cidade do Estado de São Paulo. Eita, esse ano ficou em terceiro. O ano passado ficou em terceiro. E agora você acha que ou é primeiro, ou bate campeão, ou fica vice. É difícil brigar com o São José dos Campos, que investe muito pesado. Eles contratam, né? Eles contratam, mas nós vamos brigar, eu não tenho dúvida. É para isso que a gente trabalha, sempre olhando para frente, buscando resultados positivos para que a gente possa também, no final de um período, agradecer a oportunidade de estar trabalhando para a cidade, para o esporte da nossa cidade e fazendo o que a gente gosta de melhor, né? E sempre agradecer ao prefeito municipal pela oportunidade. Eu não tenho dúvida, unindo a política ao que eu realmente gosto de fazer, que é esporte. Muito obrigado. Rapidinho. Com quantos anos você começou a nadar? Com três, quatro ou cinco? Eu cheguei aqui na Universidade de Santa Cecília com meus cinco anos de idade. Ele já começou a nadar na barriga da banha, né? Está cheio d'água lá. Tudo bem, mas eu digo que você começou a iniciação na natação com cinco anos. Eu comecei aqui em 1979, aqui na piscina, onde é o Colégio Santa Cecília. Ah. Né? E desde então, hoje com 44, todos são 39 anos de Santa Cecília. Não, mas a idade que você começou? Eu comecei com cinco anos. Os pais que querem colocar filhos com dois anos, três anos, o que você recomenda? Eu recomendo que é bom, né? Dentro de uma piscina que tenha uma qualidade de água, né? Para não ter problemas, até mesmo, né? Ouvido. Ouvido, audição e tal. É bom, natação é bom. Porque muita gente fala, relaxa. Relaxa. É o mais rápido possível. Outros falam, não, filho, pode cinco anos. Não precisa colocar com dois, três, já. A criança relaxa, dorme melhor, gasta energia. Porque tu sabe, né? Criança... É, eu sei. A molecadinha espoleta. Obrigado, Dupre. Um abraço, viu? Obrigado, obrigado. A oportunidade, um abraço a todos. Meu amigo Alex Frutuoso, foi um prazer ter aqui com a gente. Eu só deixo uma pergunta no ar aqui. Você pode voltar a outras ocasiões para nos abrilhantar aqui com a sua presença? Posso, sim. Até já lhe passei o cronograma, né? São os dias mais apropriados. Mas fico à disposição para retornar. É sempre uma alegria, é sempre um prazer. Qual é a mensagem para a galera do Peixe? Olha, hoje a mensagem... Vai na Vila Belmiro, domingo. Porque o presidente falou, só leva jogo para São Paulo porque os caras não vão na Vila. Claro que tem que resolver a questão das cativas, né? Então, por gentileza, vão ao jogo, domingo, por favor. Obrigado, Alex. Um abraço, até a próxima. Guido Mortonoma, o destaque final, Guido. O destaque final, mando um forte abraço para Campo Grande. Tem um telespectador nosso, também é fã do Alex, né? Ele falou, pô, contrata o Alex para fazer parte do Baixada Esporte. É, custa muito caro, é difícil contratar o Alex. Mas ele vai participando do programa, sem dúvida nenhuma. E fica sempre uma pergunta no ar. O Santos tem um dos mais bonitos ginásios de esporte, que é a Arena Santos. Infelizmente, nós não temos nenhuma equipe de futebol de salão que pudesse representar a cidade nos campeonatos brasileiros, nos campeonatos paulistas, né? Como tem os clubes de São Paulo, que levam milhões de várias pessoas nos ginásios, lotam o ginásio. A gente torce para um dia voltar a uma equipe forte do salão para fazer parte dessas competições. Um abraço e até amanhã. Quer falar alguma coisa rapidinho em cima disso, Dupre? Ou no próximo programa? Tivemos, né, uma grande equipe, que era o Santos, né, do Falcão. Mas, quem sabe, né, uma grande empresa do Porto possa patrocinar esse projeto, né? Eu acho que é interessante. E o Santista adora o salão também. É porque o Santos não tem mais ginásio de esporte, né? Vão acabar com tudo lá nessa nova reforma e depois a gente fala a respeito. Gente, muito obrigado. Tenham todos uma ótima tarde. Um Baixão de Esporte voltar amanhã. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.